Não quero lhe falar, meu grande amor De coisas que aprendem o disco Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar E eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada com uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade e não vou voltar pro sertão Eu sinto tudo na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu me gostei na rua Cabelo ao vento, cheio de jovem reunida Na parede da memória Essa defesa é o seu quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos como os nossos pais Nossos filhos Ainda somos testos E as aparências não enganam nada Você diz que depois dele Não apareceu mais ninguém Você pode até dizer que eu tô por fora Ou então que eu tô inventando Mas é você que ama o passado e que não vê É você que ama o passado e que não vê É você que o novo sempre vê Hoje eu sei Que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Está em casa Guardado com Deus Contando que o meta Minha dor é perceber Que apesar de ter Que apesar de ter Que apesar de ter